Vamos lá para a redação, o Celso Kinder traz informação sobre uma ação comunitária que acontece amanhã com diversos serviços e dicas que serão levados para a população. Onde vai acontecer? Boa noite, Kinder. Boa noite, meu amigo Samuel Sintra, você e a toda a nossa audiência, mais um evento muito importante que acontece aqui na cidade de Franca. E claro, a gente traz todos os detalhes no JR23. Está confirmado, portanto, para amanhã, sábado, dia 5, mais uma edição da ação comunitária na região do centro, atendendo aos moradores dos bairros Vila Chico Júlio e também Vila Formosa, além do Parque São Jorge. O evento totalmente gratuito, Samuel, será realizado na Escola Estadual Professor Otávio Martins de Souza, no período das 9 da manhã às 3 da tarde. E o objetivo é divulgar e orientar sobre os serviços públicos oferecidos pela rede Assistência Social, Educação e Saúde, realizando a escuta da população e coletando dados para identificar demandas a serem trabalhadas. A programação, organizada pela Rede Intersetorial da região central, contempla atividades para toda a família, envolvendo crianças, adolescentes, adultos e também idosos, através de brincadeiras, danças, roda de conversa, jogos, música, orientação jurídica, além de pipoca, picolé e algodandos. Em parceria com a Unesp, a Legião da Boa Vontade LBV, Grupo Estrela de Davi, a Fundação Espírita Judas Iscariotes, FEGI, e também a ADEF, Associação dos Deficientes Físicos de Franca. A ação comunitária já foi realizada neste mês, nas regiões sul e oeste. As próximas edições estão previstas para a região norte, no dia 19 de novembro, e região leste, no dia 3 de dezembro. A Escola Estadual Professor Otávio Martins de Souza, fica na rua João Ferreira Fontelas, número 225, na Vila Chico Júlio Samuel Sintra. Pois é, 7 horas e 11 minutos, muito importante esse trabalho, levar orientação. Muitas vezes ter um serviço, a pessoa não tem informação de como buscar esse serviço da maneira correta, seja na ação social, na área de saúde ou nas demais áreas.